Estou de volta e hoje é pra diferenciar mútuo gratuito de mútuo feneratício. Mas primeira coisa, Paulo, o que é mútuo dentro do direito civil? Gente, o mútuo é o empréstimo de consumo. Anota aí, é o empréstimo de consumo. Porque se dá sobre coisas fungíveis ou consumíveis. Diferentemente do comodato, que é o empréstimo de coisas infungíveis, ok? Tudo bem. Mútuo gratuito é quando você empresta sem a intenção de receber nada em troca. É o meu sogro me emprestando um milhão de reais e eu devolvo pra ele os mesmos um milhão de reais sem qualquer retribuição por isso. Já o mútuo feneratício é quando o meu sogro empresta pra um desconhecido. Tudo bem, só que ele vai ter uma retribuição em troca. Ou pra ficar melhor, pense no banco emprestando dinheiro para o seu cliente. Empresta 500 mil, mas vai receber lá 600 mil, 700 mil em tantos anos. Perfeito? Então, mútuo gratuito. É o empréstimo, você empresta sem qualquer retribuição. Mútuo feneratício, você empresta esperando receber algo em troca. É isso aí. Esse foi mais um dos 60 vídeos que eu prometi para a saga da prova oral. Já assistiu os outros? Estão todos lá na playlist do meu canal do YouTube Professor Paulo Machado. Ei, deixa o seu curtir aí, comenta aqui embaixo. Eu vou passar ainda esse ano. Beijo no coração e lembre-se, você que está me assistindo é muito mais do que imagina. Tchau. Tchau. Tchau.